Ae! Santidade! Pai de Cristo! Tamo junto pra mais um vídeo aqui no canal! Gente, graças a Deus! Quero agradecer todo mundo que tá se inscrevendo por aqui você que acabou de chegar, seja bem-vindo! Que bom que você tá aqui! Meu Deus do céu! Vim gravar um vídeo que eu já quero gravar sabe aquele vídeo que você quer gravar há muito tempo, mas não tinha parado ainda pra roteirizar Aí ontem eu sentei ali no sofazinho da sala de casa com o meu esposo. Falei, hoje você vai me ajudar a roteirizar esse vídeo, porque o roteiro vai ser meu e seu. 10 coisas que eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. É tanta coisa, tanta coisa que eu já aprendi com esse homem de Deus tão lindo e tão maravilhoso, se recuperando. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está se recuperando de um cateterismo em São Paulo, está internado, estamos todos rezando por ele. Graças a Deus correu tudo bem. Isso me fez repensar em coisas que eu aprendi ao longo desses 20 anos de Canção Nova com esse homem extraordinário, o Mr. Pentecostes Monsenhor Jonas Abib. Para quem não sabe, porque sempre tem alguém aqui que ainda não sabe, então para você que não sabe, eu pertenço à comunidade Canção Nova. É uma comunidade católica. A nossa sede é no interior de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, do ladinho de Aparecida, né? O povo vem Aparecida e já passa por aqui. Se Deus quiser, logo, logo, tudo isso vai voltar a acontecer, as caravanas passando aqui pelo Vale do Paraíba. E já fazem 20 anos que estou aqui convivendo com o Monsenhor Jonas Abib. Então muitas coisas eu tive a graça de aprender com esse grande homem de Deus. Sentei com meu marido ontem para colocar no papel aquilo que mais marcou durante esses 20 anos a minha vida na Canção Nova e também a vida dele. Foi difícil selecionar só das coisas, porque a gente aprende demais com ele, porém a gente fez aqui 10 tópicos, tá? Pode ser que você tenha também aprendido algo a mais ao longo desses anos com o Monsenhor Jonas Abib. Já conhece, já veio a Canção Nova, veio nos acampamentos onde ele pregou, esteve em algum encontro onde o Monsenhor Jonas Abib esteve e você quer trazer algo a mais. Então não perde tempo, comenta aqui embaixo o que foi que você também aprendeu com o Monsenhor Jonas Abib. O problema é que cada vez que eu olho para a minha listinha de 10, eu lembro de mais alguma coisa. Número 1, tá? Já vou colocar uma aqui no número 1. Então, à frente dos 10 tópicos que eu e meu esposo já tínhamos selecionado, a Bíblia no meu dia a dia. Ah, e vocês que me seguem aqui no canal já sabem, aqui nós temos uma playlist chamada A Bíblia no meu dia a dia, que é uma das playlists mais visitadas aqui do canal, para quem quer aprender a fazer estudo bíblico, porque é um método sensacional. Um método de estudo bíblico que mudou a minha vida. E aos meus 13 anos, a minha mãe me deu de presente, tipo, um beijo, mamã. Ela me deu de presente o livro do Monsenhor Jonas Abib. Na época, esse livro tinha um outro nome, a Bíblia foi escrita para você. Depois se tornou a Bíblia no meu dia a dia, mas era o mesmo método já. E uma Bíblia, minha mãe me deu uma Bíblia da Ave Maria, aquelas de zíper, sabe, pequenininha assim. Meu Deus, isso revolucionou a minha vida e nunca mais eu fui a mesma pessoa. E é por isso que eu passo para frente, eu me esmero tanto em ensinar vocês o método do Monsenhor. A Bíblia no meu dia a dia, eu faço live, eu faço playlist, eu faço vídeo, tudo o que puder, porque eu quero que a bênção que esse método de estudo bíblico trouxe para a minha vida alcance você também. Número 2, não esperar ter tudo para começar a evangelizar. Esse quarto estúdio, oratório, quarto de guerra, tudo ao mesmo tempo, é a prova viva disso. Que aqui na Canção Nova, a gente não espera ter o melhor, a melhor câmera. Ah, não vou fazer porque eu não tenho a melhor câmera, porque eu não tenho o microfone, porque eu não tenho luz. Não, a gente simplesmente começa. Esse ato de fé, o justo que vive pela fé. Isso eu aprendi com o Monsenhor Jonas Habib, que no início tinha um gravador de rolo na mão, que ele ganhou, e foi impulsionado pelo Espírito Santo, então vamos evangelizar. É dar o passo e Deus vai colocando o chão embaixo, sabe? No início da pandemia, ano passado, nós precisamos ficar trabalhando mais de casa, né? E eu não tinha nada, eu não tinha como fazer nada, mas eu sabia que ia precisar evangelizar daqui, né? Então eu consegui um tecladinho quebrado com uma irmã de comunidade, um casal aqui da comunidade, e fazia live com um celular que mal aguentava, a bateria dele já não aguentava mais fazer uma live completa, não aguentava subir vídeo para o YouTube, e aí eu ia fazendo, ia dando um jeito e tal, e Deus foi colocando o chão debaixo dos meus pés. Aos pouquinhos, um deu um piano, o outro deu um microfone, e a minha mãe fez uma cortina, e o outro deu um par de espuma, espuma acústica, né? E a gente foi fazendo a coisa acontecer. Graças a Deus, hoje eu consigo fazer a programação do canal acontecer. Aqui nesse quarto também, eu dou treinamento vocal para os cantores da comunidade Canção Nova, é tudo por aqui. Mas se eu fosse esperar ter tudo para começar, gente, eu ia estar parada até hoje. Fato número 3, aguenta firme meu filho, ó, guarda essa frase para você. Aguenta firme meu filho, aguenta firme minha filha, porque o Senhor voltará, gente. Aguentar nas dificuldades, não ficar murmurando quando aparece um obstáculo, quando acontece um percalço da vida, um imprevisto, não ficar murmurando, porque a gente perde muito tempo de ação reclamando, e pensando, e parando, e voltando atrás. Aguenta firme meu filho, e vai em frente, e confia no Senhor. Esse aguenta firme meu filho é uma frase bem típica do Monsenhor Jonas Habib, e que todos nós trazemos, assim, estampada no coração, né? Fica estampada no coração essa frase, porque nós sabemos que virá o Senhor, nosso Senhor, o Salvador, Ele virá, Ele renovará a face da Terra. Que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. Hoje a gente pena, hoje a gente sofre, mas o nosso lugar, a nossa pátria, não é aqui. Nós somos estrangeiros aqui nesse mundo. Nós fomos feitos para o mundo que virá. Homens novos para o mundo novo. E os percalços, as dificuldades da vida, as provações, tudo isso só vem para engrossar a casca, para fazer a gente de casca dura. Casca grossa, eu nasci em casca dura no Rio. Para fazer a gente ter casca grossa, para nos formar, para nos modelar como homens novos para esse mundo novo que é de vir, tá? E falando em mundo novo que é de vir, já deixo aqui o ensinamento número 4. Aprendi com o Monsenhor Jonas Habib, o Senhor voltará e Ele não tardará. Esse mundo aqui é passageiro. E nós devemos condicionar a nossa vida a essa realidade. E quando a gente sabe que uma pessoa que a gente ama muito vai chegar, a gente fica como, gente? Fica feliz. O que eu mais vejo aqui nesse YouTube, nessa internet, é a gente desesperado com a segunda vinda do Senhor. Nós seremos provados? Seremos. Nós vamos ter que aguentar firme? Vamos. Mas o Senhor vai voltar. Isso vai passar. Eu gosto muito de uma pregação onde o Monsenhor Jonas comparou esse mundo novo que é de vir com o tempo de um bebê, o tempo de gestação de um bebê. Você sabe que você passou nove meses no ventre da sua mãe. Eu passei sete. Mas enfim, você passou o tempo de gestação no ventre da sua mãe. Mas você se lembra do que aconteceu lá? Não. Assim também nós estamos sendo gestados para esse mundo novo, né? Foi importante o tempo que você passou lá? Foi muito importante. Foi lá que você foi sendo forjado, né? E tantas pessoas têm histórias de nascimento. Eu mesmo tenho. Vou fazer um vídeo aqui uma hora contando a minha história de nascimento, que é uma história muito, muito bonita. Uma história que mostra os desígnios de Deus na minha vida, assim, de uma forma realmente fantástica. Porém, eu não me lembro de nada disso. Eu sei porque minha mãe me contou, né? Então, todo o sofrimento que eu passei lá no meu parto e de nascer prematura, aquela coisa toda, eu sei porque minha mãe me contou. Mas eu não me lembro de ter passado por isso. Gente, a alegria que nos espera em seus novos e uma terra nova é uma alegria tão maravilhosa, tão grandiosa, que a gente não pode medir. Não se compara. As alegrias desse mundo não se comparam com a alegria que nos espera nesse mundo novo que o Senhor Jesus trará em sua segunda vinda gloriosa. Eu aprendi isso com o Padre Jonas. Quinto tópico das dez coisas que eu aprendi com o Monsenhor Jonas Abib. Sem disciplina, não há santidade. Meu Deus! Eu lembro de uma época, eu morava na casa de missão da Canção Nova de São Paulo e o Padre Jonas falou isso para a comunidade inteira. Sem disciplina, não há santidade. Naquele tempo, a gente se movimentou para todo mundo levantar mais cedo, para fazer cercos de Jericó, de madrugada, rezar todos os dias, juntos como comunidade. Foi um tempo forte que nós vivemos. Esse tempo passou, porém esse ensinamento nunca saiu do meu coração, nem do coração do meu marido, para ele que ele lembrou desse tópico. Sem disciplina, não há santidade. E é assim mesmo. Porque se você não priorizar as coisas que você realmente precisa na sua vida, sua vida nunca vai para frente. Muito menos a sua vida de espiritualidade. Coloque aí um tópico de cinco coisas que são muito importantes na sua vida, que são prioridades na sua vida. Eu espero que o top um dessas cinco prioridades da sua vida seja Deus. Se Deus é a prioridade número um da sua vida, quanto tempo que você dedica para ele? Ele deveria ser aquele a quem você dedica mais tempo na sua vida. Por isso, nós precisamos nos disciplinar. Que hora que eu vou fazer meu estudo bíblico todos os dias? Que hora que eu vou rezar meu terço? Que hora que eu vou fazer minha oração pessoal? Que hora que eu vou à missa? Eu vou fazer adoração? Enfim, se a gente não se programar, a gente não avança. Quem não sabe aonde quer chegar, não avança, sabe? A gente precisa saber aonde quer chegar. E o nosso lugar é no céu. Tópico número seis. Eu sou uma salva-vidas. Tergana pelas almas. Dá-me almas e ficai com o resto. O Monsenhor Jonas trouxe isso dos salesianos. Ele é um padre salesiano. E ele trouxe isso dos salesianos para nós, porque somos família salesiana. Dá-me almas. Fica com o resto. Tergana pelas almas. Pela salvação das almas. Anunciar de forma oportuna e inoportuna. Esse canal aqui, tá? Ele é uma consequência desse ensinamento que eu recebi do Monsenhor Jonas Habib. Sou uma salva-vidas. Eu preciso ter gana pela salvação das almas. Com o que eu tenho. Da forma que eu tenho. Oportuna ou inoportunamente. Sem dar desculpa. Se ir embora em busca das almas. Em resgatar as almas. Os territórios onde o inimigo avançou precisam ser reconquistados. Nós precisamos ir em busca dessas almas que o inimigo aprisionou. Retirar as ovelhas da mão do lobo e devolver ao bom pastor. Então essa gana pelas almas, sabe? Em qualquer situação, mesmo as situações mais simples do dia a dia, o Monsenhor sempre aproveitou para evangelizar. Eu me lembro uma vez que eu estava com ele na Terra Santa. Nós estávamos no intervalo, assim, do encontro. Estava tendo um encontro de Pentecostes na Terra Santa. E nesse intervalo, a secretária dele me disse assim, Ana, acompanhe o Monsenhor agora, nesse intervalo, no lanchinho dele, só para você ter certeza que ele vai comer. Eu falei, ah, a coisa mais fácil fazer o Padre Jonas comer, né? E aí sentei ali com ele e tal. A gente começou a conversar. Um pratinho de comida árabe, que ele gosta muito, né? De repente passou um jovem. Ele esqueceu. Na mesma hora do pratinho de comida dele, levantou para conversar. E você? Você já conhece Jesus? Você já foi batizado no Espírito Santo? Aquela coisa, né? É bem assertiva, sem medo, com coragem, sabe? E, enfim, o intervalo passou, o Padre Jonas nem sequer beliscou daquele prato. Ele só ficou evangelizando aquele jovem. E aí a secretária dele voltou, viu o prato cheio, né? Já falou, Ana, você não teve êxito na tarefa que eu te dei. Era o Padre Jonas comer, ele não comeu. Enfim, porque ele esqueceu dele mesmo para ir em busca das almas, entende? Então, em qualquer situação, nós precisamos estar alertas para resgatar essas almas da boca do lobo. A última coisa que eu aprendi com o Padre Jonas, o problema é meu e a cara é do outro. Esse é um dos maiores desafios que eu enfrento aqui, estando na comunidade Canção Nova. Porque temos problemas, temos dificuldades e elas acontecem também na vida dos missionários. Pode ter certeza disso. E como? Como acontece na sua vida, acontece na nossa também. Mas nós precisamos estar sempre com um sorriso. O Padre Jonas disse que na Canção Nova nós não temos um hábito. Sabe? É normal você ver as congregações e tal, que vestem um hábito, um véu, aquela coisa. Ele disse que o nosso hábito é o sorriso. E quantas vezes para sorrir eu paguei caro? Quantas vezes eu sorri com lágrimas nos olhos? Eu lembro de um show que eu fui entrar para fazer na Canção Nova. Eu estava numa crise emocional muito forte, estava sendo acompanhada por psicólogos e tudo. Eu estava muito mal, mas eu precisava fazer aquele show. E como foi difícil subir naquele palco com TV, com luz, com banda, não sei o quê. E aquela dificuldade toda e eu me lembrei disso aqui. O problema é meu, mas a cara é do outro. E muitas vezes vocês nos encontram, se Deus quiser logo vocês vão voltar a nos encontrar aqui na Canção Nova. E não tem noção do que está por trás de um sorriso, o preço que se paga por um sorriso. Não lembro mais que número que eu estou, gente. Oitavo, acho que é oitavo. Oitavo tópico da minha lista de top 10 das coisas que eu aprendi com o Padre Jota. Eu acho que é oitavo. PHN, por hoje não, por hoje eu não vou pecar. A gente ouviu o Dunga difundindo isso durante tantos anos aqui na Canção Nova. Agora está o Peter aí à frente do PHN. E isso brotou de uma pregação do Monsenhor Jonas Habib. De dizer não ao pecado, como os passos dos alcoólicos anônimos. Que dizem não, por hoje não. Hoje eu não vou ingerir álcool. E hoje não. E aí amanhã, quando chegar amanhã de novo, por hoje não. E o Padre Jonas nessa pregação, ele fez uma alusão com o pecado. O vício do álcool com o vício ao pecado. E dizer não todos os dias. Porque a gente não tem como dizer não ao pecado. A nunca mais eu vou pecar. Porém, por hoje não. Por hoje não. Talvez por essa manhã não. Talvez pela próxima hora. Não. Eu vou dizer não ao pecado. E vou estar atento a isso. E combater as vertentes de pecado na minha vida. Aquilo que é fraqueza na minha história. Aquilo que eu preciso me blindar. Estar blindado através do sacramento. Através da confissão. Através de uma vida de oração reforçada. E ir contra o pecado. Declarar guerra ao pecado na minha vida. Isso eu aprendi com o Padre Jonas. Número 9 da nossa lista. Das coisas que eu aprendi com o Padre Jonas. Ser sóbria. Aí você vai dizer, nossa, em algum tempo você não esteve sóbria? Não. Eu me lembro uma vez. Foi meu primeiro álbum que eu lancei na minha vida. Meu primeiro álbum solo. Jesus Nome Sobre Todo Nome. E eu fui levar. Era o CD na época, né? Eu fui levar o CD para o Padre Jonas. Logo assim que eu recebi. O primeiro que eu recebi. Eu falei, vou dar de presente para o Padre. Para ele ver, né? E aí ele olhou assim a capa. A capa tem eu. Eu vou botar aí um print da capa. Tem eu assim com uma blusa preta. Com um crucifixo e tal. E eu me lembro, sempre me lembro, da expressão que ele fez quando ele olhou a capa. Ele disse, está sóbria, minha filha. E aí está sóbria. E aí ele foi me dando uma verdadeira aula de sobriedade. Sobriedade no vestir, no me portar, no cantar, no falar, no estar com as pessoas. Ingerenciar a minha vida na sobriedade do Espírito Santo. Afinal de contas, ele é o Mr. Pentecostes. Na sobriedade, buscar sobriedade na forma de me maquiar. Hoje as pessoas falam muito sobre a modéstia. Na Canção Nova, a gente já viu isso há tantos anos. Na sobriedade, na forma que eu vou. Eu preciso estar, pelo menos um pouco maquiada. Uma maquiagem natural, mas eu preciso estar. Mas de que forma que eu posso fazer isso? Num equilíbrio, numa vida que é equilibrada pelo Espírito Santo. Conduzida pelo Espírito Santo. Não só no momento que eu estou lá, de joelho, rezando. Mas no momento que eu estou pintando as minhas unhas. No momento que eu estou cuidando do meu cabelo. No momento que eu estou maquiando. No momento que eu estou produzindo uma capa de um cartinho. Um álbum. Na hora que eu estou produzindo uma foto. Na hora que eu estou compondo. Em tudo. Buscar esse equilíbrio. Essa sobriedade no Espírito Santo. Ali ele me deu uma aula, viu? Número 10. Ai, gente, está difícil. Porque ficou muita coisa de fora. Acho que eu vou ter que fazer um vídeo número 2. Comenta aqui se você quer um vídeo número 2, tá? Eu deixei esse por último. Porque é de propósito mesmo. Porque é um dos ensinamentos que eu recebi do Padre Jonas Abílio. Que eu mais amo. Que é a vinda do Senhor está próxima. Só na hora de editar esse vídeo. Que eu vi que eu dupliquei, né? Primeiro o Senhor voltará. E a vinda do Senhor está próxima. Para você ver como é que isso é tão importante. Tão marcante. Na vida do Monsenhor Jonas Abílio. Mas eu não quis editar, não. Vai ficar aí. Está valendo. O Senhor está voltando. E nós precisamos viver nessa expectativa. Nessa perspectiva. Uma vez eu vi uma pregação dele que me elucidou tanto uma passagem do Evangelho. A passagem das 10 virgens. Quando as virgens prudentes estão lá em espera do noivo. Aquela coisa toda, né? E aí vem as imprudentes lá com as suas lâmpadas. Eu tenho até uma lâmpada aqui. Deixa eu mostrar para vocês. A lâmpada que se refere ao Evangelho é uma como essa. Está vendo? Só que não é desse material, né? Essa aqui eu ganhei de uma amiga, uma querida. Aqui embaixo fica um óleo que é próprio para isso, né? E à medida que a gente acende, esse óleo queima e ilumina o lugar, né? E aí quando as virgens imprudentes chegam, as outras estão com essa lâmpada abastecida de óleo. E as outras não. Eu falo, poxa, empresta um pouquinho do óleo para a gente. Para a gente acender também a nossa lâmpada e esperar. A gente não sabe quando é que o noivo vai voltar. E elas dizem que não. Eu sempre achei assim, meu Deus, que essas virgens por dentro são muito egoístas, né? Dá só um pouquinho do óleo para a outra. E aí nessa pregação eu vi o Monsenhor Jonas Abel explicando que esse óleo é o óleo da prontidão. De estar pronto à espera do Senhor. Então, cada gotinha que vai caindo aqui está relacionada à sua vida de oração. Aquilo que você faz na expectativa desse Senhor que virá. Então, cada ave maria, cada estudo bíblico, cada tempo que você investe na sua vida de oração, você vai pingando olhinho na sua lâmpada. Para que a sua lâmpada esteja acesa quando o Senhor voltar. E quando ele vem, você não tem como emprestar. Eu não posso emprestar para você um terço que eu rezei no meu rosado de ontem. Tem como eu te emprestar? Não. Se você não rezou, a tua lâmpada vai estar vazia. Entende? Então, eu preciso manter sempre como a minha lâmpada abastecida. Para que quando o Senhor vier, ela esteja acesa. E a sua vida esteja vigilante à espera, na perspectiva de que o Senhor voltará. Ai, gente, é muito difícil. Ficou muita coisa do lado de fora. Eu acho que vou precisar realmente fazer no vídeo número 2. Aprendi. Essas são só 10 coisas que eu e meu esposo selecionamos, conseguimos selecionar aqui, que nós aprendemos com o Monsenhor. Pode ser que você tenha mais algum outro ensinamento que você quer trazer para a gente? Deixa aqui no comentário. Vai ser uma alegria compartilhar esses conhecimentos com você. Vamos rezar no momento que eu estou gravando esse vídeo. O Monsenhor está se recuperando de um cateterismo, está internado, mas está muito bem. Sempre com aquele, o problema é meu e a cara dos outros, aquele sorrisão, né? Graças a Deus. E é assim que a gente vai cultivando a nossa vida. Com esse paizão lindo, maravilhoso que Deus nos deu. Monsenhor Jonas Abi. Obrigada pela companhia, obrigado por estar junto comigo aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Curte esse vídeo e compartilha, compartilha para geral. Deus abençoe. Um beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.